A CELEBRAÇÃO DO APOSENTO INTERIOR A CELEBRAÇÃO DO APOSENTO INTERIOR está na página 160 do livro Milagre da Oração. Deus, o nitrino, que sou santo e santo estimado, morador do interior do meu infinito ser, ponde agora um final das minhas ciladas e recomeça a minha história de vida. Deus, soberano, onipotente, criador das criaturas invisíveis e visíveis, celebra conosco o teu infinito amor, perdoando-o a todas as criaturas endividadas. Deus, vós que sois o condutor da ceiba sagrada, de todos os canais direcionadores a vós, peço que neste momento interceda por todas as criaturas presentes fisicamente e energeticamente. Deus, usai o teu cajado sagrado para purificar os corações dos homens, colocando uma semente, uma a uma, sem pressa, e com a mais infinita paciência do eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu posso, eu posso, eu posso. Eu me curo, eu me curo, eu me curo. Te recebo, ó infinito Deus, em minha morada, para que governe nas minhas entranhas plasmáticas e no meu habitat soberano e onipotente as dadivosas ordens da constelação dos mestres ensinadores. Deus, tenho um conhecimento de que todos os meus apelos serão ponderados, apreciados e aceitos, de acordo com o meu merecimento e crescimento espiritual. Sei também que a planta somente produz a ceiba celeste no momento permitido por vós, e, por isso, coloco-me à vossa disposição como um servo obediente e entregue aos mistérios de toda a constelação espiritual. Em nome da chama elevada, em nome da chama prudente, em nome da chama criadora, eu vos agradeço por minha existência. Assim seja.